Salto 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 És forte como os nossos bandeirantes Time do nosso coração com muito amor Pelos gramados, mostra todo o seu valor Salto, tua ponte estalhada Vem junto ao nosso peito estampada Lembra a grandeza da nossa terra sempre tão amada Nossa esquadra, com a força que vem daqui bancada Joga contente, bola pra frente, faz vibrar toda a nossa gente Joga contente, bola pra frente, faz vibrar toda a nossa gente Música Música Legenda Adriana Zanotto